Eu tô olhando aqui que a que marca mais é as que estão por baixo. Se conseguisse arrancar o que tá por baixo, dá pouca diferença. Ela fica só cinza e um azulzinho. Com a gasolina, em 5 minutos eu consigo tirar aqui um polegar mais ou menos. Só falta agora 170 metros quadrados, Marcelo. É isso aí, pessoal. Como retirar o liner de uma cobertura de policarbonato logo após a instalação. Olha aqui no canto esquerdo, você deve retirar o liner e assim evitar o que você está vendo à direita em cima aqui. Olha só, o pessoal não retirou o liner e automaticamente ele gruda. Ele simplesmente gruda. O que você tem que fazer? Olha aqui, tá vendo? Até 48 horas no máximo, você retira esse plástico que é super tranquilo. É um liner de polietileno que ele serve para proteger. Uma vez retirou, fica limpo, conforme você está vendo aqui. Uma chapa compacta, perfeitas condições. Mas, se você não está lá dentro das normas do fabricante, com devido parafusamento, no distanciamento, tudo certinho. Vai acontecer isto aqui que você está vendo. Grudou. E aí não adianta espátula, não adianta gasolina, não adianta nada. Não adianta ele grudou. Você vai simplesmente, cada vez que você rala mais com uma espátula, com uma lixadeira, qualquer que seja, vai piorar a situação. Então, a única solução aí, o que é? Arrancar e colocar tudo novamente. Aqui são 190 metros quadrados, em que o instalador, ele fez a instalação e ainda tinha obra. Mas, ele imaginou o seguinte, daqui a uns seis meses, quando encerrar a obra, eu vou lá e retiro o liner. Grudou. Tanto por cima, quanto por baixo. Então, fica aí a dica. Evite o aborrecimento. Então, aqui o pessoal está tentando, colocou vaselina, colocou graxa, colocou tudo o que você pensar. E simplesmente tinha que ter feito isso aqui à esquerda. Encerrou a instalação, 24 horas ou imediatamente após a instalação, fixação dos parafusos, etc. Você faz a retirada para evitar este aborrecimento aqui que você está vendo aqui, que a gente está mostrando para você aqui. Um caso real. Então, você imagina você comprar todo o material e depois ter que pagar mão de obra para arrancar. Ou, se você for instalador, você vai fazer de graça isso para o teu cliente. Então, pensa bem. Então, tem todas as normas. A PoliSolution mostra para você aí certinho como é que você deve fazer, distanciamento entre parafusos, como é que você transporta, como é que você fixa. Então, está aí. É só seguir aí o nosso canal e você encontra as dicas. Então, está aí. A gente vai mostrando para você aí um passo a passo de uma cobertura bem instalada. Inclusive, a PoliSolution disponibiliza das calhas, né? Viga-calha. É viga e é calha ao mesmo tempo, né? Então, após a instalação, fica uma cobertura muito bonita e evita isto aqui que você está vendo. É algo realmente que vem comprometer a beleza e a durabilidade da sua cobertura. Lembrando que a garantia da chapa que está escrita na chapa, ela só é concedida pelo fabricante ou distribuidor se você seguir as normas, tá certo? Se você fizer diferente, você não tem a garantia. Então, muito importante seguir as normas de instalação, de montagem do policarbonato nos perfis de alumínio, de metalom, na madeira, tudo certinho, tá bom, pessoal? Então, tá aí. Dá o seu like aí, o seu clique aí. Compartilha, né? E é isso aí. Vamos fechando aí mais um vídeo para você com boas dicas, valeu? Um forte abraço, muito obrigado e tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!